Que eu andava perto, até gavar em gripe, muito menos mulher Só quem me apoiou, não abriu a mão pra mim Agora eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é pelo primeiro lugar de novo O trem era qualquer, o que nem sobrava gosto pra mim Agora eu tô me dado, o meu gosto vai ser Mulherada atrás, eu quero nem cada vez mais Pega aí, paga aí Pega aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL